E a mudança em si, dentro do reinado, ela acontece e sempre vai acontecer com a passagem das pessoas, né? Quem bate na porta sou eu, sou eu, sou eu. Nossa senhora, eu também sou filho teu. Eu fui a primeira mulher a entrar pra dançar no Moçambique daqui. E a mulher é muito determinada e a mulher é muito positiva. Então o reinado é de Nossa Senhora. Atrás de morro tem morro, né? Lá também tem pessoa sábia. Em todo lugar tem. Porque formar uma guarda de Congo, meu Deus, era o meu sonho. Eu me tornei capital, mas não assim, não foi da noite pro dia. Isso foi um processo que durou anos. Chamava a gente o rouco, ele era um cara rouco, assim, coisa e tudo. Mas é um ponto que eu vi muitas vezes, ele cantando e ele cantava sempre isso aí. Com licença, 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 quero pedir. Minha vida é doce, ela vai nos proceder. Minha vida é doce. Minha vida é doce.